E aí pessoal, então vamos jogar a fase de Groove Que não é nada mais do que a fase de abertura que aparece no começo do jogo E vamos Vamos, para, isso Perco o ponto, mas não perco o Yoshi Então é isso pessoal Próxima fase vai ser o mundo Até mais